Salve, salve, amigo nobre! Hoje a gente tá aqui começando mais um vídeozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha! Hã, hã, hã? Seguinte, rapaziada, eu estava esperando esse dia há muito tempo. O que que eu tava esperando? Olha só o clima aqui da minha cidade, mano. Que agora não tá aparecendo, mas as árvores tá se mexendo, mano. Então isso significa o quê? Hoje é o dia perfeito pra gente soltar uma pipa, mano. Só que como a gente não pode sair de casa por muitos motivos e tudo mais, eu vou soltar de dentro de casa. Mas eu não vou soltar lá da nossa área, nem do telhado, nem de nada, mano. Hoje eu vou soltar a pipa da sacada do meu amigo, mano, o Boquinha. Ele que é o novo morador da casa, mano, e o quartinho dele que é uma sacada nervosa. Ele fez um jardim e tudo mais. E eu fiquei pensando aqui, mano, quando dá um tempo de vento, de chuva, eu vou querer soltar a pipa no quarto dele porque, mano, é tipo o lugar perfeito pra tentar empinar a pipa, mano. E eu já preparei minha pipa. Essa pipinha aqui azul, mano, é a minha braba. Essa aqui é a pipa que, mano, corta tudo, mano. Sério, mano, se alguém erguer uma pipa hoje aqui, eu vou sair no relo. E essa pipinha aqui tá de reserva, tem mais dentro do carro também. E, mano, eu tive que enrolar na primeira coisa que eu vi, mano. Quando eu era mais novo, eu enrolava em lata de Nescau. Só que como não tem Nescau aqui em casa, mano, a gente teve que enrolar na garrafa de toadinho. Então, mano, vamos fazer o seguinte. Vou botar um tênis, vou botar uma blusa melhor porque tá um pouquinho frio e vamos soltar a pipa no quarto do Boquinha. Rapaziada, é o seguinte. Qual que é o plano? Nego, você que é o cara da pipa, você vai ter que me ajudar agora. Por quê? Nego, tá um vento tão gostoso. Tá, tá, mano. E hoje eu não quero soltar a pipa. Mas eu não vou soltar lá de baixo, nem do telhado. Sabe de onde que eu vou soltar? Do quarto do Boquinha, mano. Tá com aquela sacada nervosa. Fala isso não, que é o mal do pipeiro. Vamos lá, então, mano. A pipa já tá preparada. Vamos. Então vamos. Ó, já chamei o Léo, porque o Léo, ele é o cara que entende da pipa. E eu também, mano. Então eu já quero soltar uma pipa na braba. Se tiver alguém no céu, mano, eu já vou dar um relinho nervoso, mano. Nervoso. Ó, mano, ó. Ó o climinha de Londrina que não tá. Mano, ó. O coqueiro mexendo aqui, ó. Então não vai se apertar agora. Vamos, então? Hã? Mano, tá tão frio com o meu negócio das 40. Vixi. Mano, a tia já vai dar um alô no Boquinha. Cadê? Boquinha? Ô, louco, mano. Eu acabei de chegar aqui com o quarto, tava até bagunçado. Parece que ele já arrumou rapidinho. Boquinha daí? Mano, cadê a boquinha? Boquinha? Ah, a boquinha desceu, mano. Nego, olha isso aqui. Eita, meu microfone caiu. Caramba. Nossa, eu tenho que ir lá no Lerói. Que tá chovendo? Ah, não. Mentira. Mano, eu vou soltar a pipa o mais rápido possível. Não vai dar tempo. Não, vai sim. Calma aí que eu vou pegar a pipa, mano. Meu Deus, eu quero soltar a pipa ainda hoje, filho. Não quero nem saber. Vamos pegar a pipa aqui. Ih, que se lasca, mano. Que chova que aconteça tudo, mano. Vai. Lerói, Lerói. Ô, Lerói, Gui. Segura aqui que eu vou subir, então. Eu vou subir no... Segura aqui, Lerói. Só deixa eu subir aqui. Vai lá, vai lá. Nossa, mano, a ventana que tá pegando no coqueiro ali. Mano. Olha isso aqui, ó. Vou dar um zoom lá, ó. Vai lá. Mano, eu quero... Estou buscando aqui. Vai. Mano, parece que não tem vento. Vai quebrar aí tudo aí. É, pisa no vão, Gui. Não pisa no meio, assim. Medo. Meu Deus, ela tá girando, mano. Tá girando. Não. Ixi, Maria. Ai, caramba. Vai, Gui, vai, Gui. Vai, tá indo, tá indo. Dá tapa. Já pega nas... Dá pra tapar na cara. Cerca de choque. Ele quer ouvir os tralo. Ô, Lerói, como que ela tá girando assim, Lerói? Muito pequenininho, parece. Mano, eu tenho... Tem muita rabela lá atrás e pouca na foto. Coloca aí, dá uma ajeitada aqui. Esse pipeiro no telé é foda, viu? Mano, vai chover, Lerói. Eu não vou conseguir soltar, mano. Não, mas pra você não arrumar a pipa direito, você quer soltar como... Corta um pedaço da rabiola ali atrás, né? O quê? Tá muito grande? Ela é muito pequenininha. Não. Olha aqui. Ó, não tem pescoço. A rabiola não tem pescoço, não? Não é peixinho isso aqui? Mano, rapaziada, tá um vento. Negra, a gente não pode perder esse vento. Nunca vai ter um vento igual esse na nossa vida, Lerói. Ah, mas tem que saber soltar. Tem que saber preparar uma pipa, de verdade. Ai, me dói esse vento, mano. Ó, depois vai recolher essa biola que eu joguei. Você vai ver, rapaziada. Na hora que eu for erguer, vai acabar o vento dessa pipa. Vamos segurar aqui. Vai. Vai, vai chover, vai chover. Vai enfiar no buraco aqui. Fica parado aqui. Vai enfiar no buraco? Vai enfiar no buraco? Tô parado. Tá doendo aqui? Oi? Ai, minhas costas. Ah, mano. Vai dar certo, vai dar certo. Foi? Senãozinho, você soltava a pipa onde você morava? Soltava, mano. Só que tava no campo. Vai, segurei. Eu não era pipeiro de... Não, o Léo é pipeiro, mano. Eu não era pipeiro de sacada, assim. Era pipeiro de campão. Então vamos. Vamos tentar erguer agora a pipa. Mano, acho que agora vai. Ah, mano. Eu acho que não vai, não. Calma aí. A chuva. Eu tô me bolando todo, mano. Aí, foi. Aí. Aí, ó. Fala, senão, o vento tá pro outro lado, Vi. Aí, mano. Me perdi agora. Acho que o vento tá pro contrário do que você tá soltando. Não é, não é o contrário, é que... Como é? Ai, Rossi. Não. Ai, a chuva. Ai. Ai. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Não, tipo assim, ó. Vou te explicar, ó. Vai. O vento, aqui, ele bate nas paredes, ele fica... É, porque tem um escudo, né? É. Não, agora ela vai, mano. Agora vai. Se ventanias, tem que ir. Mano, e se eu subir o de cima, será que ele vai? Vai, vai. Vai cair. Você falou com uma vontade agora? Ah, também? Não, mas dá pra pôr ele. É só o vento que você tá na direção certa. Não, o vento tá certo, aí, ó. Aê, foi, 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 foi. Mano, conseguiu. Cuidado, né, cara do vizinho. Conseguiu, mano. Mano, amor, arrumei certo. Puxa, puxa, Gui, vai pegar na árvore ali, caramba. Puxa, 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 puxa. Meu Deus do céu. Conseguiu, conseguiu, mano. Ah, arrumei certo, falei. Arrumei certo, Gui, tá meio pensa, parece, né? Ah, mas é a pipa do Gui, né? Solta, solta. Puxa, 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 puxa. Vem, 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 vem. Deixa eu perder a pipa. Olha lá, olha lá. Olha o Gui de hoje que ele solta. Eu solto que nem criança, mano, ó. É a criança, mano, né? Mano, ele conseguiu, moleque. Foi embora. Vai, namorado, ainda bem que deu certo. Léo, já vou deixar você soltar, Léo. É, daí. Léo, tem muito vento. Quando eu tirar a thumb, né? Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu, não, não. Nossa, tá muito vento. Olha o jeito que ela tá louca por causa da ventania. Ela é pequenininha aqui. Eu quero batizar ela, Léo, vem cá. Ah, também? Não, 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 vai batizar não. Vai, solta, Léo. Cuidado, cuidado. Mano, olha a pipa. Mano, a pipa tá muito longe, mano. A linha pro vento que tá dando. Viado, olha isso. Dá o retão, Léo. Nossa, olha isso. Ai, eu gosto assim. Mano, que louco, mano. Olha o retão. Ai, meu Deus. Não, solta. Léo do céu, vai perder a pipa, Léo. Olha isso, Léo. Mano, tem muito vento. Léo, tá gostoso de soltar ela? Tá, mano. Mano, deixa o seu like. Deixa o seu like se você curte, mano, pipa. Eu curto pipa pra caramba. Olha o tanto de like que o Léo já enroscou ali. Deixa um pouquinho o Renan soltar, mano. Porque... Não quer não? Não, não enroscou não, mano. Eu puxo, ó. E solta. Olha lá, a pipa tá muito longe, mano. Opa, opa. Foi. Nossa, mano. Ai, já era. Perdeu. Cadê a pipa? Ai. Nossa, Léo. Ai, mano. Eu tô com medo de perder essa pipa porque a outra tá lá dentro do carro e o carro nem tá aqui, mano. Nossa, velho. Que vento maravilhoso que a gente pegou hoje, mano. Melhor vento do mundo. Não, hoje foi o dia, mano. Hoje eu tava saindo do serviço, eu vi esse vento ali. Eu já cortava a palhação. Ai, caramba. Mano, a pipa... Ai, não. Eu tô subindo o final, seus viados. Olha isso. Eu pulei embaixo pra pegar o cinema na hora de ir a pipa. Não, puxa, puxa. Nossa, mano. Não, a gente vai... Ai, caiu no fio. Puxa, Léo. Caramba, hein. Pipeiro, pipeiro. Pipeiro. Aí, ó, subiu. Descarrega. Deu errado. Foi. O vizinho tem aclamando. Ai, meu Deus. Não quer pipa aqui e perder esse condomínio, não? Ai, eu vou andar com o Netão na casa do vizinho. Ai, perdeu a pipa. A minha cabeça e parou aqui, né? Mano, deixa o... Ô, Léozinho, deixa o Renan e o Boquinha soltar um pouquinho de pipa. Não, pode soltar o... Quer soltar o Boquinha? Descarrega um pouquinho. Vai, descarrega um pouquinho de linha aí. Nossa, gente, que o Renan solta. Ai, no meio do pé, ele vai cortar o... Não tem nada. Nossa, mano. Vai, né? Solta a pipa aí. Deu vida, né, o Netão. Você não é menino de condomínio. Você não é menino de condomínio. Você tem que soltar a pipa comigo. Não, calma. Deixa o Boquinha, pelo menos, soltar um pouquinho. Ai, a pipa. Acabou o vento comigo? Olha, o Netão, puxa. Ele põe devagarzinho. Vai estar com medo de arrebentar a linha? Não, mas eu vou ficar... Eu tenho que cuidar da sua saquinha. Nossa, olha onde a gente enrola, Monaco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha isso, mano. Olha a zerinha. Ai, não. Se é a linha chilena, já tinha feito um pai. Não é isso aqui. Não é isso aqui, não é. Mano, olha onde a pipa tá, mano. A pipa tá morta. Eu usava borracha na minha época. Deixa eu usar, vai. Olha o Retão, olha o Retão. Filma o Retão lá. Vai, vai. Olha o Retão. Ai, meu Deus. Ai. É, foi mal, mano. Ficou no chinelo. Deixa o Boquinha soltar um pouquinho. Tô, 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 tô. Ai, vai inventar. Segura o Boquinha, vai. Dá uma brincada aí. Olha lá, mano. Ô, na próxima vez eu vou comprar o pipa pra todo mundo, mano, poder brincar. Olha aí, filho. Você quer fazer isso? Vamos fazer um pouquinho pra mim. Então tá bom, mano. O Leo... Olha lá. Ai, meu Deus. Leozinho, já que você é o cara da pipa, você que vai fazer esse vídeo, então? Então fechou, mano. O Leo... Mas, ó, eu quero raia. Eu não quero pipa, eu quero raia. Fechou? Olha lá, mano. Vai, Leozinho, tá ali naquela caia ali, ó. Vai, Leozinho. Filha da mãe. Dá aquele Retão na casa da vizinha, vai. Ai, mano, se você arrebentar isso aí, eu vou ficar tão triste. Tão triste. Vai, Leozinho. Ai, ai, ai. Nossa, perdeu. Ai, Leozinho, perdeu. Ah, não, subiu, subiu. O Boquinha soltou no Retão, o Boquinha segurou ali, eu queria descarregar. Eu ia dar um... Um taim. Doce, mano. Eu posso dar um Retão ali na casa, minha? Vai, então dá um Retão na casa da vizinha. Vai. Ah, não, ô, 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 Bo. Vai, 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 vai. Não, você vai me lembrar que eu vou soltar a pipa, não. Eu sou estressado. Dá um Retão, dá um Retão. Vai pisar na linha, eu vou dar um Retão. Vai, dá um Retão. Olha lá onde a pipa tá. Ah, não. Ai, girou. Ah, não. Solta, solta. Ah, vou repetir. Solta. Não, 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 não. Solta, não, não. A única pipa. Deixa eu entrar na piscina e voltou. Não, mas... Ah, mano, os caras tá fazendo muito azer pra soltar a pipa, mano. Eu também quero voltar a soltar. Vai arrebentar bem na quina. O que que vai acontecer? Com certeza. Ai, caramba. Olha lá, põe lá pra baixo, mano. Eu gosto de fazer isso aí, ela volta. Ai, caramba. Ela tá subindo, Léo, tá subindo. Vai, deixa pra subir, deixa pra subir. Subiu? Ela tá pequenininha, sem estabilidade. Não, ela tá lá longe, mano. Vai, tem que descarregar, Léo. Descarrega, Léo, descarrega. Vamos ver até onde que ela chega? Ela chega. Vamos batizar? Vamos batizar a pipa, vamos batizar. Vai, Léo, descarrega o máximo que você puder. Vamos fazer esse teste. Eu posso dar uma retalha na casa que a minha. Então, você descarrega um pouquinho. Só pra a gente ver onde que vai chegar. Não vai dar nem pra ver. Vai, então vamos tentar descarregar até o máximo, mano. Pra vocês estourarem ali? Aonde? Despir. Como assim? Vai, vai lá longe, mano. Lá longe. Fica forte, mano. Já tá muito longe, mano. Fica forte. Vai, dá um retalha. Nossa, dá cada vizinha. Nossa, mano. Viado do céu. Olha lá, rapaziada, lá longe. Nossa. Mano, tá começando a chover, viado. Tá. Fazer o tempo. Ai, perdeu o vento. Vai, puxa, puxa. Manda linha, Léo. Manda linha, viado. É, Léo. Tô mandando linha. Vai, vamos ver até onde que chega. Até onde que chega, mano. Tá bom. Vamos ver, mano. Eu acho que ela... Eu coloquei uns 100, 150 metros de linha, mano. É muita linha. Fica forte, Léo. Vai. Nego. Ela tá longe, hein? Olha isso, rapaziada. Onde ela tá, mano? Vai, descarrega. Descarrega tudo. Tudo que puder. É gostoso, né? Tá amarrado, Vim? Desbica forte. Tá amarrado, Vim? Tá, tá. Tá amarrado. Desbica forte, Léo. Vai. Essa linha não pode cair. Tá desbicando, mano. Já tá. Olha lá, mano. Onde que tá? Ó. Nossa. É verdade que acontece. Mano, eu tô tentando filmar aqui porque tá molhando minha câmera, mano. Nossa senhora. Vai descarregar. Aê, descarregou tudo, mano. Aê, boa, garoto. Boa, boa. Mano, vai começar a chover. Vamos sair daqui. Eu lembro o dia que você soltou esse bagunzinho. O quê? O Renan pegou a pipa e soltou a latinha. Sério? Olha lá. Ai, meu Deus. O que você tá fazendo, Boquinha? Rebora a pipa. Rebora a pipa. Não, deixa eu sair. Deixa eu descer aqui. Eu fiquei soltando a pipa aí, né? Aí, desci. Eu vou dar uma... Vai, dá um retão. Eu vou ficar até aqui embaixo pra mim não molhar a câmera, mano. Ó. Ó lá. Ó. Nossa, mano. Tá muito longe, mano. Calma, Léo. Calma. Vai perder a pipa, Léo. Nossa. Nossa, mano. É, rapaziada. Conseguimos soltar a pipa com o sucesso da sacada do Boquinha. Mano do céu, que loucura, mano. Se tivesse alguém erguendo pipa, eu ia tentar bater um relinho, mano. Mesmo com a linha pura. Ia sair no push, Renanzinho. Com a chuva, a chuva quebrou, né, mano. Não, não vou pegar a pipa de volta. Eu vou trazer pra casa. Um bom pipeiro sempre traz a sua pipa de volta pra casa. Eu quero, espero, né? Eu só vou dar uma linha depois. Senão o Gui vai gastar os 4 reais dele à toa, né? Não, mas olha que legal, Renan. É o candelinho que eu vou ter que rolar aqui agora. Ó lá, olha a casa da mulher, lembra? Ai, nossa, mano. Foi? Foi no telhado. É, mano. Sabe o que vai acontecer, Léo? Eu acho que a pipa tá molhada. Eu sou bom, mano. O único problema que eu acho que vai ter é porque a pipa vai tá um pouco molhada porque, mano, ela é de seda, então eu acho que ela vai rasgar. Eu tenho certeza que ela vai rasgar, Léo. Não vai. Não vai não, ela fica tão molhada só. Então puxa, 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 puxa. Meu amigo. Ai. Nossa, nossa, caiu no fio. Tá chovendo, Léo. Puxa, Léo. Perdeu, vai, perdeu. Ah, agora já era. Tô com medo de levar um choque, velho. Não, arrebenta ela, arrebenta ela. Você vai lá pegar na rua daí. Ei, vida dela não é pega aí na rua, vai. Não tá. Olha lá, olha onde o Léo. Olha, Léo. Saiu! Nossa, mano, o Léo conseguiu, viado. Puxa, puxa, puxa. Nossa! Ei, 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 ei. Nossa, que cagada, viado. A pipa já fez assim um nó no fio. Puxa, puxa a viada, puxa a viada, vai. Mano, que cagada. Ah, não, mano. Não. Não, Renan, Renan, quanto tempo nós estamos aqui tentando recuperar a pipa? Pra chegar aqui e ele estourar a pipa no meio. Mano, olha aqui. Ih, pipa é assim. É normal, mano. A linha não podia ficar na rua por causa do motoqueiro, né? Ah, mano, perdi minha pipa, mano. Mas foi divertido, eu gostei, mano. Eu pensei que não ia conseguir subir, mano, na hora que ela começou a perder o vento. Ó, eu vou juntar a linha pra você daqui, ó. É, agora... Ok, bem, depois você vai perder a linha, né? Você não vai rolar pra mim, não, Renan? Não, pelo menos a linha você vai perder, né? Ah, Renan. Ah, só não vai dar pra mim o caneta. Enrola assim, vai. Aê! Aí, ó, aí, ó. Aê, coisa bonita, cheia de graça. Ah, mano, perdi uma linha, perdi uma pipa, mas eu comprei mais. E, Léo? Não? Ah, mano, fazer o quê? Tem mais linha, né? Tem mais pipa. Então, hoje foi o vídeo. A gente conseguiu impinar a pipa da sacada. Foi muito legal o soldapips. Traz outro vídeo pra fazer um... Obrigado, valeu. Aí, ó. Aí, nossa, mano. É triste, é triste. Mas acontece. Então, rapaziada... Sai daqui. Ô, Boquinha, obrigado por ter emprestado o quarto pra me poder empinar a pipa aqui. Ah, Léo. Não, não, mas... Próxima vez você pode fazer uma pacada, tá? Não, mas deixa eu falar. O Léo, sabe o que o Boquinha fez? Ele mordeu a linha e deixa só o fiozinho. E ela não arrebentou, mano. Sério? Esse dente aí... E não é puxou, puxou, puxou e não arrebentou, mano. Só fizer cinco dente, ó. Só relei. Então, rapaziada, vou continuar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.